Olá, gente! Tudo bom? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos aqui ao canal para mais um vídeo e mais um tema. É sempre um grande prazer estar aqui com vocês, gravando os temas, trazendo aquilo que vocês pedem pra mim. Tá muito claro, né? Nossa, acho que melhorou, né? Então, vambora! Se você gostar da proposta, se inscreve, né? Vem pra juntinho de nós. Deixe sugestões de vídeos pra mim lá no WhatsApp, gente, porque na descrição dos vídeos, nos comentários, às vezes eu não leio tudo, tá? Não tenho tempo pra ficar olhando, mas no WhatsApp é muito mais fácil eu olhar porque acaba abriendo o negócio de consulta e acaba olhando todo mundo. Então, coloquem lá. Sugestões de vídeos, eu já sei o que é, já anota e já fica tudo certo, beleza? É isso, então vamos lá. O tema que me pediram foi Laís Bianchesi, né? Laís, ex-Resende, parece que voltou pro namorado, né? Ex-namorado que ela tinha antes dela ter um romance com o Resende, ela tinha um romance com o tal do Padilha. E parece que ela e Padilha, né? Botaram foto aí na internet, estão se relacionando novamente, né? O pessoal quer saber, aí Liz, será que acabou mesmo Laís e Resende, né? A galera do Lazende, será? Será que esse relacionamento com o ex dela, o Padilha, vai dar certo? Vai pra frente dessa vez? Não sei, né? A gente já tiveram um relacionamento sério no passado. Eu acho que até chegaram a morar juntos, mas aí entrou o Resende, ela ficou um tempo com o Resende, mas não deu certo também com o Resende e ela voltou pro Padilha. Eu não sei, vamos lá, bora, né? Vamos ver o que o Tarot fala sobre Laís Bianchesi e o ex dela, a Padilha, que voltaram. Então, vamos ver esse relacionamento, como está e como ficará. Como está e como ficará. Vamos ver. A Imperatriz. O Aprendizado. Desapego. Obstáculos. Laís Bianchesi e Padilha. Vamos lá, né? Aqui me diz que depois de alguns aprendizados, né? De ambos, tanto dela quanto do Padilha, eles vivenciaram muitos obstáculos no passado, foram viver novas experiências, né? Ele com outra, ela com outro. Eles tiveram dificuldades no relacionamento quando viveram juntos, tá? Muito ciúme, muita imaturidade. Aqui está falando de como é que foi o relacionamento deles no passado e que por conta disso acabaram se separando. Mas que no fundo, no fundo, ainda existia um sentimento, tá? Olha, a Papisa, a Rainha de Copas. Então, a Rainha de Copas aqui representa a Laís. Então, está falando que o Padilha, de certa forma, ainda tinha, né? Guardava aí um certo sentimentozinho, né? Um sentimentozinho aí por ela, assim, tá? Sempre existia um carinho, né? Mas, é... Houve muitas dificuldades, né? Acabaram se separando, etc e tal. O resto da história, a gente sabe, ela ficou com resete. Mas, aqui é a Carta do Sol, eles retornam, tá? Então, assim, nesse momento chamado hoje, eu vejo muita vontade deles. Gente, eu não estou entendendo essas coisas. Muita vontade dos dois de ficarem juntos, tá? Me parece que a questão do ciúme, do apego no passado, também foi um assunto de brigas entre eles, tá? Me parece que eles querem uma coisa mais livre. Né? Uma coisa mais solta, mais alegre, mais feliz, tá? Então, basicamente falou isso. Agora, a gente vai perguntar ao Tarô se esse relacionamento vai estar certo. Sim, gente, eles voltaram, tá? Voltaram de uma forma mais leve. Já tiveram alguns aprendizados, né? Ou seja, quebraram a cara, né? Vamos ver se vai durar. Laís Bianchesi e o Padilha. Esse retorno, essa reconciliação dessa vez vai dar certo, vai gerar um relacionamento de futuro pra ambos. Sim ou não? O pessoal me pediu, então, tá aí. A temperança. A temperança é uma ótima carta pra relacionamento, tá? Fala de harmonia. Provavelmente, olha, a imperatriz e o louco, eles vão ter um relacionamento, olha, 10 de copa. Gente, aqui tá dando até casório pra esses dois, né? Seis de pausa, vitória pra eles, tá? Ai, você vê, ô Liz, dando certo, eu vejo sim, tá? Eu vejo que eles vão ter um relacionamento mais livre, mais solto, louco à imperatriz, sem muitos, sem muitos rótulos, sem muitos, muitas cobranças, tá? Essas coisas do passado, as mentiras, as coisas escondidas, ela quer sinceridade, tá? Mas ela quer deixar ele solto, ela quer correr solto, deixar o relacionamento entrar numa harmonia nesse sentido, tá? Então, o que que a gente pode pensar sobre isso? Que Laís e esse rapaz aí, que ela voltou, o Padilha, eles vão ter um relacionamento descompromissado, não que um pode trair o outro, não sei, depende até assim. Mas mais solto, sem muitas cobranças, coisas que no passado trouxeram aí o fim do relacionamento, tá? As decepções no relacionamento. Vamos ver, Laís Bianchesi Padilha, o que o romance já tenha falado, o futuro dessa relação. Eles estão otimistas, que dessa vez pode dar certo, por conta dessa experiência, né? Opa! Liberte-se do que prende. E dar uma chance a esse amor. Sim, exatamente o que eu falei pra vocês, né? O tarô, ele não se contradiz, ó. Eles estão otimistas, estão acreditando que dessa vez, com a experiência que eles já viveram, com a experiência do relacionamento deles no passado, de tudo que deu, por que que deu errado. Eles estão acreditando que pode, dessa vez, viver algo melhor, tá? Se libertarem de situações que no passado trouxeram para ambos, desgraços, tá? Então, eles vão ser mais livres. Quer dizer, aquilo que eu te falei, se a pessoa libertasse a si mesmo, não vão ter rótulos. E vão sim, aqui, dar uma chance a esse relacionamento. Então, aqui ainda é muito cedo pra dizer se vai, né? Mas, por enquanto, é isso. É um relacionamento que eles querem sem amarras, sem rótulos, livre, otimistas e acreditando, sim, que dessa vez pode dar certo, tá bom? Então, agora é isso. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai acompanhando, tá? Vamos ver aí pra frente como fica. Mas, até onde o tarô pode ir, é o desejo de continuarem juntos, sim. Seis de pausa aqui no próximo. Eu acredito que por um tempinho isso vai dar certo. Vamos acompanhar, tá bom? Beijos. Tchau, tchau, gente.